Hoje eu vou jogar Minecraft em um modo muito doido, é um modo onde tudo que eu toco tem gravidade, meio que tudo no Minecraft virou areia e tem gravidade igual areia, cara, é muito louco esse modo. Então antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e vamos lá começar. E cara, vamos fazer um teste aqui pra vocês verem como que funciona esse modo aqui, cara. Eu vou pegar areia aqui, vamos fazer uma torrezinha de areia e vamos colocar uma areia em cima da torre. Olha o que acontece, ela vira areia e cai, mano. Ela se comporta que nem areia. Todos os blocos são assim, se comportam que nem areia, cara. Se eu chegar perto dessa árvore, provavelmente ela vai cair, cara. Porque tudo que eu chego perto perde a gravidade e vira areia, mano. Olha que massa, velho. Olha isso, olha isso. Caraca, olha que da hora, mano. Eu vou tentar quebrar madeira? Não. Ai, não dá pra quebrar madeira antes da árvore quebrar. Olha isso, até isso daqui, cara. As tochas, cara. As tochas tem gravidade. Olha aí. Mano, eu vou passando e vai caindo tudo, velho. Ai, que massa, velho. Olha isso. A casa. Nossa, a casa também. Olha isso. A casa também. O telhado. Mano. Nada se salva, cara. Muito doido esse modo, cara. Vamos ver se eu vou conseguir sobreviver. Porque vocês sabem, né? Areia é muito chata no Minecraft, cara. Quando você vai minerar, a parte mais chata do Minecraft, eu acho, pelo menos pra maioria das pessoas, é quando tem areia. Não! Caraca, que da hora. Olha isso, como que cai. A cerca cai e a boca cai em cima da cerca. Caraca, que massa, mano. A árvore do Minecraft podia ser assim, né? Nossa, isso é engraçado. Mas o problema é que, cara, a árvore cai antes, velho. Eu queria conseguir quebrar a árvore antes dela cair, mano. Não tem como. É muito difícil. Aí, ó. Não tem como. Não tem como. É. É. Infelizmente, não tem como. Vai ser louco. Calma, deixa eu ver. A cerca também cai? Ah, não. Não, não é possível. Mano, até a cerca cai, galera. Até a cerca cai, velho. Como assim, mano? Tudo tem gravidade. Olha a tocha. A tocha caiu e foi pra baixo. Mano, olha isso, galera. Eu vou colocar a tocha aqui. Ah, não. Agora não funcionou. Vocês viram isso, né? Olha que massa. Mano! What? What? Ah, se tiver um bloco do lado que a tocha tá caindo... Ela fica. Caraca, que maneiro, cara. Se tiver só um bloco... Onde é que a tocha flica? Flica. Ah, eu não tenho como colocar um bloco flutuando. Nossa, eu sou muito noob. Beleza. Seis, sete. Pegar uns. Para aqui. Tudo, tudo, tudo tem gravidade, galera. Não tem jeito. Até a flor... Mentira. Até a flor tem gravidade. Mas nem tem como fazer isso. A flor vai quebrar. Não tem como. Testar a gravidade da flor. Oh, noob. Ah, mano. Abóbora também? Será que é abóbora também? É, abóbora... Tudo, tudo tem gravidade. Não tem jeito, galera. Até... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Você vai passando e vai caindo tudo. Oh, 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 o telhado. Oh, o telhado. Caraca, o telhado caiu. Meu Deus, despencou tudo. Caraca, que doideira. Oh, oh, oh. Olha aqui. Olha isso. Caraca, caiu tudo. Tudo cai, mano. Tudo desaba, mano. Olha isso, velho. Que doideira, mano. Tá, vou tentar quebrar aqui. Nossa. Tudo que cai aqui em cima desse bloco aqui. Dropa. Caraca. Oh, oh, oh. Isso aqui é tipo uma... Caraca. Se eu colocar uma tocha embaixo, então... Pera, não. Não é possível. É isso também. A tocha funciona do mesmo jeito que ela funciona com areia. O item pode dropar. Então é só eu colocar a tocha embaixo de qualquer minério que eu vou conseguir pegar ele. Eu boto a tocha embaixo da obsidian e aí eu pego... Nossa, como que eu passo um portal pro Nether? Eita. Eita, galera. Aí tem uma dúvida cruel. Como que eu faço um portal pro Nether? Oh, louco. Olha esse lugar. Olha aí essa ponte, mano. Olha essa pontinha. Vocês estão... Vocês estão vendo que tá quebrando, né? Vamos chegar perto da ponte? Vamos chegar pertinho da ponte? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Caraca, desabou tudo. Mano, tudo desabou. Caraca, que da hora. Cara, muito massa mesmo, galera. E eu nem tô fazendo os craftings aqui. Nem tô me ligando. Tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver aqui, fazer os craftings e tudo mais. Tá, eu vou fazer o seguinte. Tentar fazer um negócio. Eu vou tentar quebrar aqui a pedra... Ah, a pedra não. A coisa rapidão. Colocar uma tocha embaixo. Mano! Caraca, que massa! Coloquei uma tocha embaixo da árvore. E ela quebrou instantaneamente todos os blocos. Ah, que da hora. Dá pra fazer isso com várias coisas, galera. Dá pra fazer isso com várias... Mano, eu acho que não tem caverna. Que segure a gente, né? Porque a caverna, ela meio que sempre vai ter gravidade e vai cair. Todos os blocos, eu acho. Eu acho que não vai ter como ter caverna nesse modo. Porque sempre vai desabar a caverna, cara. Nossa, velho. É verdade. Eu não pensei nesse detalhe. Vamos ver se alguma coisa aqui cai... Eita, cai, hein? Cai, hein? Não! Droga. Eu caí também. Olha isso, olha isso, olha isso. Você vai andando, cara. E é 1.18. Então, a caverna vai ser gigantona. Meu Deus. Meu Deus, que medo. Que medo de tudo isso cair. Meu Deus. Ah, tá. A caverna... Eu ia falar que a caverna é de boa. Não é muito de boa, não. Não é muito de boa, não. Assim, de boa, de boa, não é. Mas, cara. Doideira. Mano, olha isso. Olha isso. Caraca. Chega, 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 chega. Mano, não dá. O esqueleto tá tentando atirar, mas... Tá caindo tudo. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Ah, cara. Podia cair o teto aqui, né? Mano, e se a gente ficar em cima dessa caverna? Será que a gente desaba? Ai! Que susto! Mano, eu caí, desabei em outra caverna, velho. Velho, que susto. Tomei um japscara agora. Caraca. Nossa, que susto que eu tomei. Mano. Tá, gostei, gostei, gostei. Achei da hora, mano. Da hora, da hora, da hora, da hora. Nossa, eu quebrei a tocha. Vocês viram que ela voou? Mano. Vocês viram que a tocha voou? Caraca. Tá, vamos pegar aqui, ó. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Vamos quebrar de novo e colocar a tocha embaixo, aquele esquema nosso lá. Aí. Pra quebrar todas as madeiras. De um jeito mais rápido. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar não. Vamos fazer aqui uma crushing table com uma picareta. E aí a gente faz aqui, ó. Mesmo esquema com a tocha e a picareta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! Boa! Pega a pedra pra caramba. Aí a gente não precisa ficar minerando pedra. Caraca, muito bom, mano. Melhor método pra conseguir as coisas aqui. Vamos quebrar e colocar embaixo a tocha. Ó, 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 ó. Caraca, cara. Muito massa, muito massa. Aí a gente pega essas madeiras, essas pedras aqui e faz uma picareta de pedra. E aí, perfeito. Já temos aqui uma picaretinha de pedra. E uma picareta... Cara, o vidro... O vidro, ele desce também. O vidro desce também, cara. Mano, tudo desce. Tudo tem gravidade. Não tem jeito. Não importa o bloco que for. Vai ter gravidade. Oxi, o que é isso? Um buraco no meio da terra. Mano, e as tuas estão caindo aqui, cara? Doideira, doideira. Ah! Se eu sair andando debaixo da água. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Tapeuga. Que loucura, mano. Não tem como andar debaixo da água. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Caraca, 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 caraca. Tá tudo caindo, tá tudo desabando porque tem água embaixo. Tá tudo desabando porque tem água embaixo. Tudo desaba, cara. Porque tinha água embaixo aqui, subterrâneo. Era um negócio, uma caverna subterrânea aqui. Era, né? Agora não é mais. Caraca, aqui também, ó. Vem. Cai, 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 cai. Ó, ó, ó. Olha isso. Mano! Muito louco, muito louco. Loucura, loucura, cara. Muito da hora. Muito da hora, cara. Opa, blocos lutuando. O que é isso? Não existe isso aqui, não. Aqui não pode ter blocos lutuando, não. Tem essa de blocos lutuando, não. Aqui é tudo sem gravidade, filho. Não quero nem saber. Cara, muito massa, velho. Não, eu não sei vocês, mas... Cara, que modo da hora, velho. Na moral. Que modo top. Vou colocar aqui. Matosha, pegar duas. Pegar mais duas. Pegar mais duas. Oxe. Não caiu. Não caiu, velho. Oxe. Beleza. Beleza. Cara, muito top, velho. Beleza. Beleza. Tá, agora a gente vai pegar aqui, fazer pãozinho de novo e agora sim a gente vai sobreviver de boas. Oxe. Ah, tá. Tô conseguindo apertar pra vir no inventário. Tá, agora vamos fazer aqui os pãezinhos. Os pãezinhos. Será que a Crashing Table também tem gravidade? Será? Eu acho que ela tem, hein? Vamos testar. Vamos testar a gravidade da Crashing Table. Tô apertando o botão. Ah, tá. Agora foi. Aí. E ela tem. Tem. Óbvio que ela tem. A água tem gravidade? Será? Lógico, né? Vamos aqui. Nossa, a ponte! A ponte desabou. A ponte desabou. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, 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 meu Deus. Olha isso, olha isso, olha isso. Sai andando e vai achando umas mini cavernas assim. Cara, é perigoso a gente sem querer. Achar uma caverna embaixo da gente e a gente capotar assim. Sem saber. Caraca, que doideira, mano. Ó, esses lugares assim, ó. É, é os piores lugares pra andar. É perigoso, perigoso. Os cantinhos assim é muito perigoso. Ó, assim, ó. Esses lugares aqui, ó, são os mais perigosos, cara. A gente pode entrar aí andando aqui. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. O buracão. Olha o buracão que a gente quase caiu. Mas o ruim é as árvores, cara. As árvores vão desabando também. Nossa, cara. Olha isso. Caraca, que doideira. Era a árvore. Mano, esse modo é o modo mais louco que eu joguei, velho. Tudo tem gravidade. Mano, tudo tem gravidade. Olha aí. Tudo, tudo, tudo é areia. Tudo é areia. Todo mundo é areia. Ai! Nossa, velho. Tá. Nossa, mano! Meu Deus. Olha isso. Ai, caramba. Tô saindo sufocado. Pera, pera, pera. Caramba, 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 caramba. Caramba, caramba, caramba. Caraca, quase fui sufocado aqui. Meu Deus. Caraca, velho. Olha isso. Sai, árvore. Para de cair em cima de mim. Meu Deus. Para. Nossa, aqui vai ser perigoso passar. Nossa, aqui vai ser perigoso. Falei que ia ser perigoso passar por aqui. E o que eu faço? Eu passo por ali. Lógico, né? Lógico. Tinha que passar, né? Mano, eu sei que consigo, sei lá, sair... Mano, nem tem como, velho. Nem tem como, sei lá, fazer alguma coisa, cara. Nem tem como, mano. Tá, vambora, vambora, vambora daqui. Aqui tá perigoso. Tá crítico. Tá crítico a situação. Tá, deixa eu pegar pedra aqui. Vamos subir com a pedra mesmo. Nossa, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. 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 Olha isso. Olha isso. Ai, caramba, caí. Nossa, cara. Olha isso, velho. Que neideira. Que neideira. Ah, velho. Muito louco esse modo, mano. Muito da hora, velho. Eu quero ver no criativo. Nossa, se eu botar no modo espectador, será que conta também? Mano, eu vou testar agora. Vamos colocar no modo espectador? Será que se eu chego perto do modo espectador, cai também? Não cai. Só no game mod criativo, cara. Se funcionasse o espectador, ia ser louco. Porque aí eu saía entrando em caverna, em caverna. Ah, ia ser louco, ia ser louco. Mas beleza. Vamos procurar uma caverna aqui pra vocês verem. Meu Deus. Lagou tudo. Lagou tudo. Mano, lagou tudo. Porque eu entrei numa caverna muito grande. E tá tudo desabando nessa caverna. É isso, galera. É o fim do nosso jogo. Então, se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Até a próxima. E tchau.